Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra fazer duas coisas nesse vídeo O guruzinho chegou, mano, uma mensagem no meio da introdução É lamentar Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui em live e comecei a gravar esse vídeo pra fazer duas coisas Primeira coisa, a gente vai abrir caixa no csgo.net pra tentar ganhar alguma skin bem foda Segunda coisa, a gente vai fazer uma brincadeira com os subs da live Que basicamente eu vou sortear 20 subs E eu vou fazer uma brincadeira com os subs, galera, que vai ser muito legal Eu vou sortear 20 subs que já estão participando de um sorteio via glímio E esses 20 vão entrar em uma roleta, o nome deles vai ficar na roleta E cada vez que eu clicar pra girar, um vai ser eliminado até chegar no último vencedor que vai ganhar uma faca Vai ser bem legal, então eu vou conseguir presentear um sub com uma faquinha hoje E vai ser de uma forma inusitada, né, mano? Confesso que copiei essa ideia do guruzinho, que eu achei muito legal o jeito que ele fez Então vamos lá, rapaziada Primeiro vamos começar abrindo umas caixinhas no csgo.net Então vamos lá Vamos aqui no csgo.net Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net, o link está aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional Saulo S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de junho É de uma baioneta autotrônica StatTrek no valor de 2.600 reais Essa faca é muito linda, maravilhosa E se você quiser participar, é só usar o cupom Saulo no csgo.net E mandar print no formulário que está aí na descrição Tá, vamos começar aqui abrindo as caixinhas Padrão Vamos começar com 5 caixas do Fallen Porque, mano, fé Fé que o Fallenzão vai dar coisa boa pra nós Eita, que volume aqui está no talo, velho O volume está no talo Pronto, já baixei Opa Ele deu pra gente uma USP Kill Confirmed Tá ok Ah, deixa eu mostrar pra vocês Uma outra skin que a gente ganhou Abrindo caixa na Valve Se liga Alguém aí tem um momento exato que a gente ganhou, galera? A Black Scope Tá aqui, se liga o primeiro item Foi na última caixa Eu abri várias caixas É, coleção Fênix E ganhamos na última E ganhamos uma Asimov Falenzão é bom, velho Vamos lá, Falenzão Melhor... Falenzão é o melhor do mundo, velho Não tem como Não tem como Tá, veio uma cablou de esporte Alguém... Ó, mano, eu vou criar Eu tô em live Eu vou criar aqui Uma batalha de facas Se alguém quiser entrar Que entre Nossa, a caixa de facas subiu pra 230 dólares É porque realmente Ela tava vindo só... Não A caixa de facas aumentou o preço Porque o profit que a galera tava tendo nela Era coisa de outro mundo Vamos lá Eita, abriu uma caixa de facas Era pra ter criado uma batalha de facas Mas tá Abriu uma caixa de facas Aumentou o preço E aumentou a porcentagem de mim Coisa boa também, papito É isso M9 Damascus pra conta já Vamos mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Não fode Hum, quase que veio a cara Um beat marble page Tá, veio uma Bowie Knight Vamos fazer essa Bowie Knight Virar uma Carambit Casey Hardened Tá, vamos deixar ela quietinha ali Eu vou mais uma batalha Eu vou criar uma batalha de facas, velho Vamos ver se alguém Dá God Me dá alguma coisa Obrigado pelo sub, lindão É, ninguém Ninguém entrou na minha batalha, velho Sendo assim Eu vou abrir 10 caixas saulo E não quero nem saber, irmão 220 dólares 10 caixas saulo Vamos ver Vamos ver qual que vai ser da fita, velho Ó, veio uma Imperatriz E uma Headline de Bonfó, velho 140 Vamos fazer um contrato com esses 140 Vamos fazer um contrato com esses 140 dólares Veio uma skin de 270 E peraí, vamos abrir mais uma caixa de faca Mais uma caixa de faca Se vier uma faca de mais de 200 dólares Eu coloco as 3 facas no contrato E dane-se Ai Nossa Que cosice, velho Tá, vamos tentar fazer essa faca virar uma faca de 200 45% Nunca perdi com 45% Tá, vamos abrir uns bonus points aqui, velho Vamos abrir do device, duas Peiba Mano, eu vou fazer o contrato E dane-se, velho 600 dólares no contrato Já Eita Já foi 250 no contrato Veio uma skin de 200 Nossa, esse M9 se viesse toda blue Fé Fé que vai dar bom, velho É nossa É nossa É nossa É nossa Tá, eu vou parar com ela, cara Eu vou parar com essa M9 Case Hardness de 500 dólares Uma nova notificação de troca Será que ela já chegou, mens? Já tá aqui Pouco usada Statistrack Vale 680 dólares Não é nem perto de uma Blue Gem Tá, tá Ganhamos ela Vou recusar Vou devolver ela pro site Ela vai voltar aqui pro site E aí depois dá até pra gente retirar ela de novo Vamos fazer o seguinte Enquanto ela volta pro site Faltam 8 minutos ainda pra ela voltar pro site Vamos fazer uma coisinha, velho Vamos lá no Glim Já deu o tempo do sorteio de vocês, eu acho Então foram para a próxima fase João Vitor Iago Luciano João Vinícius Henrique Samuel Rosa Hugo Tiago Leonardo Diogo Pedro Cauã Fábio Patrick Anderson Blackfet Jean Matheus Davi Gabriel Mariano Vamos ver quem já vai perder a faca de primeira Foi o Anderson Anderson CG32 Você está eliminado Segundo perdedor Segundo perdedor Smoke Terceiro Jean Ramos Jean Ramos 7 Eliminado Quarto perdedor Quarto perdedor Zé Deliaru Está encurtando Está encurtando o número de participantes Juan Perdeu Taxado Figas F F Figas Braga F F Braga Iago Está fora Eliminado O Ghost O Ghost mamou Mais uma Bandite Bandite Smoke 777 Detonador Black F Detonador It's Leo It's Leo Está fora O Guinho Taxado Guinho Diogo Foi de Base Os favoritos Da torcida Ainda estão Vivos Pedrinho E Davizinho Estão Vivos Agora vamos Descobrir o nosso Top 4 Nosso top Davizinho Foi de Base Nosso top 2 Vai ser Revelado Agora Pedrinho Está fora Pedrinho Primeiro match Da MD3 O vencedor Do primeiro Foi Genius Genius Ganhou o primeiro Se der Genius Acaba Vinicius Está vivo De virada É mais gostoso Vinicius Mandou no chat Com emoção Com emoção Já foi E o Vinicius Ganhou É isso É isso Vinicius Ganhou Foi quase Genius Foi quase Foi quase Papito O CS É merda Já aceitou A faca Só falta o Vinicius Aceitar A dele E tamo junto Genius O Genius Está felizão Vamos voltar Aqui para o CS Go.net Que a gente tem Uma história Pendente Aqui ainda Que é Essa faquinha Que eu não sei O que farei Com ela Mas eu vendi Ela já Já vendi Foda-se E vou abrir Mais duas caixas De faca Foda-se Já foi Bora Mamei Mamei Foi E vou fazer Um contrato Com essas Três Foi Talon Case Hard 50% Fé Temos uma Talon Case Hard Então Galera Tá demorando Muito Para chegar As 3 Eu vou Finalizando O vídeo Por aqui Mas assim Chegar Essa Se por Acaso Ela vier Blue Jam Mostra Para vocês Fechou Eu venho Nessa Um beijão Do saldo Para todos Vocês E fui Tchau 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 Tchau